O clone, terça-feira, 9 de novembro. Jade é levada gritando, Lucas, Lucas. E ele pensa nas palavras de Jade. Jade é arrastada pelas ruas. Ábido avisa que encontraram Jade, sendo que ela está vindo contra a vontade. Ali diz que Ábido está já julgando Jade sem provas. E Ábido diz que se Jade está vindo contra gosto, é porque ela não estava perdida. Jade diz, calem, vocês estão confundindo minha cabeça. Ábido diz a Jade que ele pode pedir o dote de volta. Zoraide pede que a Lali proteja. Ivete diz, leãozinha, leões, ele sai pé da vida. Ivete, sem entender, vai atrás dele. E ele diz, me esquece. Ele vai andando com o carro e ela gritando. Ele acaba indo embora. Lobate pede o telefone de Ali, pois Lucas está sumido do Marrocos. Albieri diz que Leônidas está desequilibrado. Ivete entra de novo no restaurante. E diz que Leônidas saiu arrancando com o carro. Lobate então diz que terá que pegar um táxi. Ivete está revoltada. E Albieri conta que Leônidas concluiu que ela e ele estão tendo um caso. Ivete fica toda feliz por saber que Leônidas está com ciúmes dela. Jade é arrastada. Todos lhe fazem perguntas. Zoraide diz que ela quer trazer a maldição para sua família. Jade, desesperada, diz que foi assaltada e que perdeu suas joias. E que se desesperou e fugiu. Diz que é inocente. Saide pergunta como você perdeu as joias. Ela, artista, consegue contar toda uma história chorando. E passa um flashback da história. Zoraide diz que ela está cometendo um haram muito grande. Ali manda as duas irem para o quarto. Abdo quer que essa história seja bem contada. Ali diz que eles têm que apresentar então quatro testemunhas. Jade diz que perdeu os dólares e completa. Ele foi e largou tudo para ficar comigo. Jade diz que ele me ama. Como antes. Jade completa que por aquele minuto a minha vida valeu a pena. Jade vê que perdeu seu colar também. Lucas volta com o colar de Jade nas mãos. Lobato chega e diz que Albiele não entendeu foi a nada. Leônidas continua falando que Albiele traiu sua amizade. Depois deles interrogarem os criados, Ali manda chamar Jade. E Ali Abdo diz que eles não têm provas contra ela. Saide que deverá dar o corretivo em Jade. Saide diz que Jade deverá dormir sem marido. Abdo atende o telefonema do Rio de Janeiro para saber se por acaso Lucas está ali. Saide fica descompensado com o telefone. E fica aquele clima. Zoraide diz que ele não esteve ali. Ali atende o telefonema de pedido de notícias de Lucas. E diz que não tem nenhuma notícia. Saide diz Jade. Ela nega ter encontrado com Lucas. Lucas chega no hotel e vê que Marisa foi embora. O advogado diz que estava louco atrás dele. Lucas diz que se separou de Maísa. Ali diz a Saide que ele leve Jade para casa. Jade está preocupada porque perdeu sua pedra. E que sua mãe falou para ela nunca se afastar dela. Saide e Jade vão para casa. Maísa chega em casa e quer perder suas coisas. E conta que Lucas se separou. E que está com Jade e que vai levar ela para lá. E completa. Não vou ficar lutando por um homem que não me quer. Eu tenho orgulho. Jade coloca a mesa e pede o divórcio a Saide. Que recusa e diz. Você fugiu por causa dele. Ele não sai vivo do Marrocos. Jade diz. Por que você me quer? Nunca te darei o divórcio. Completa ele. Olá pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata. Que está todo dia aqui no canal. Nos nossos vídeos. Falando com vocês. Tudo bom? Hoje eu vim aqui pedir a ajuda de vocês. Vocês sabem que vida de canal pequeno aqui no YouTube é bem difícil, né? Vocês também acompanharam que a gente teve alguns problemas técnicos. Então eu tive a ideia de vir aqui e pedir a ajuda de vocês. Que está aí do outro lado. Que assiste nossos vídeos todos os dias. Se cada um que está aqui no nosso canal ajudar, nem que seja um pouquinho, com um real, já vai ser uma ajuda muito valiosa. Então aqui vai estar aparecendo o nosso QR Code com o nosso Pixie. Por lá você vai poder ajudar a gente, nem que seja com um real. E como eu sempre falo, ajudar o amiguinho é sempre legal. Aqui na descrição também terá o nosso Pixie. Então ajuda a gente. Use o nosso Pixie aqui no QR Code ou na descrição do nosso vídeo. Um beijo. Ajuda a gente. Mohamed conta toda a história para a Latifa. Família diz que sua filha segue tudo que ela diz. E completa que o marido é influenciado pela irmã. Ele diz que não, mas que a irmã dele tem razão. Que já era para eles terem filho. Latifa diz que terá muitos filhos na hora certa. Nazira dança e coloca incenso na casa. E diz que sonhou que vai casar com um brasileiro. Edivaldo conta que conheceu uma dama das Arábias. Nazira se maquia. Nazira vê Edivaldo na sua rua. Ele diz que precisa falar com ela. Ele a elogia e a convida para ir à gafieira. Albieri diz que tem uma reunião. Júlio chama a atenção do amigo. Que está sem paciência para Edna. Edna acaba descobrindo que o sême que deveria ter sido usado na inseminação de Deus ainda está congelado. E fica pasma. E se pergunta o que você fez Albieri. Deus a diz que acaba com isso hoje. E que não vai mais deixar Albieri ficar com Léo. Porque o filho é dela. E porque sempre o filho já chega em casa dormindo. Ivete coloca o nome de Leônidas no mel. Saíde proíbe Jade de sair sozinha. E que agora ela só sai com ele. E manda a criada ficar de olho na sua esposa. Lucas e o advogado conseguiram fechar o negócio. Lucas lembra de Jade e vai à procura dela. Que também está pensando nele. Chega um buquê de flores para Edna. Com um bilhete carinhoso de Albieri. Ela fica muito feliz. Edna diz Albieri que ela cobra ele demais. Mas que ele não confia nela. E diz você não usou o sême que estava separado para a inseminação de Deusa. Ela diz. Albieri quem é o pai de Léo? Albieri finge desentendimento. E pergunta se ela está lhe acusando. Ela continua tentando falar. Ele pergunta se ela falou com alguém na clínica. Ela diz que não falou nada com ninguém. Mas que não sabe se o assistente falou. E diz. Desabafa comigo. Você não é o mesmo desde aquele dia. Ele manda ela não se meter nas coisas da clínica. Manda que ela pare de falar neste assunto. E fique calada. Que desta forma ela irá lhe prejudicar. Edna fica com uma cara sem entender nada. Albieri desesperado. Demite o assistente que encontrou o sême não utilizado. E diz que irá lhe recomendar para um amigo. Fala para Edna. E ganhou flores. Mas percebe que ela continua estranha. Deusa diz que não quer que Léo passe o tempo todo fora de casa. E que leva o menino no fim de semana. Ao telefone com Edna. Júlio não entende porque Albieri mandou o assistente embora. E que o rapaz também ficou surpreso. Lucas procura a casa de Jade. Ali diz a Zoraide que no fim de semana ela irá para o Brasil. E manda ela ir à casa de Jade. Saber se ela se acertou com o marido. Lucas acha a casa de Jade. Ela diz. Ela manda ele ir embora. E diz que Said lhe mata. Ele diz que só sai dali com ela. Ela completa que está sendo vigiada. Ele pede que ela fuja com ele. E diz que é agora ou nunca mais. Eles dão as mãos. E ela completa dizendo que vai. E fala. Vou pegar meu véu para não ser reconhecida. Lucas se esconde. Ela põe o véu. Jade pega alguns documentos. E Zoraide chega. Jade diz que Lucas está ali para buscá-la. Zoraide se desespera. E diz que hábito sair de matos dois. E que Lucas pode se cansar dela. E largá-la pelo mundo. Jade diz que será feliz. E passa um outro flashback. Jade diz. Eu vou viver tudo o que não vivi. Eu vou viver tudo o que não me deixaram viver. Lucas lava o meu pé com água perfumada. Tudo como manda o costume. Ele enxuga meus pés e faz a reza. Eu estou fugindo para encontrar o meu amor. Zoraide diz que Alá lhe proteja. Eu sou a pessoa. Eu sou ao seu cachorro. E eu sou a pessoa. Obrigado.